E sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e agora a gente vai continuar a nossa série Economista Austríaco Reage a Resumos Escolares sobre Mises e sobre a Escola Austríaca também. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Esse daqui é sobre a Escola Austríaca de Economia do canal Filosofia Total do professor Anderson. Eu já vi alguns resumos do professor Anderson anteriormente. Por incrível que pareça, pessoal, inicialmente na sua juventude, no tempo de graduação, o Mises era de esquerda. Ele achava que o Estado deveria ser grande e que deveria, sim, intervir na economia. Até que ele... Cara, a única biografia que eu li do Mises foi o Essencial Von Mises, do Murray Rothbard. E eu não lembro de ter visto isso, tá? Pode ser uma informação que ele deixou de fora, mas eu não sei de qual fonte ele tirou isso daí, mas pode ser verdade. Eu não cheguei a pesquisar isso daí. Contra os princípios de economia política do Carl Menger, que foi a grande obra do Menger. E aí ele olha para aquele negócio e fica... Rapaz, mas será mesmo que esse cara tá certo? Então ele percebe que todo o pensamento de esquerda está equivocado e ele se torna um adepto do liberalismo econômico, um grande defensor do livre mercado. Dentre as suas principais obras, nós temos a Teoria da Moeda e do Crédito, que é de 1912, e que foi onde ele rompeu com o seu mestre. Porque aqui ele conseguiu conjugar a Lei da Utilidade Marginal Decrescente com a Teoria da Moeda. O... Tá, isso daqui já tá... já tem um erro, né? O Mises, ele explica a Teoria da Utilidade Marginal Decrescente usando o Teorema da Regressão. Eu não lembro, acho que o Baber que não conseguiu resolver o problema do círculo austríaco. Mas o Menger já explicou isso, tá? No Sobre a Moeda e Inflação, o Menger já tem uma Teoria da História Monetária que fundamenta o Teorema da Regressão, que tá no Tier of Money and Credit, na verdade. O professor dele, o Bombavet, dizia que isso era impossível, mas o Mises afirma que conseguiu fazer isso nessa obra. Mas conseguiu mesmo, por isso... Ele conseguiu, ele realmente conseguiu. Ele resolveu o problema do círculo austríaco mostrando que é uma regressão, que os preços de um determinado dia vêm da expectativa dos agentes sobre o poder de compra, baseado nos preços passados, e as oscilações realmente no valor relativo da moeda em relação aos outros bens e serviços, até o dia zero, em que o bem de maior demanda do mercado, que seria ainda no escândalo, seria uma economia muito incipiente, com poucos bens sendo produzidos, passa a ser um meio geral de troca, em que surge uma moeda mercadoria. Enfim, até autores como Graber, que defendem que a moeda surgiu como um sistema de débito, ele usa de crédito, ele usa de dívida, ele usa moeda mercadoria como unidade de conta no livro dele. A cisão, por isso a briga entre os dois. E aqui ele discorda que... Ele discorda mais do Bombavet que no quesito da teoria do capital, que ele acredita que ele usa uma falsa produtivista, e que implicaria no valor de trabalho, se eu não falo em memória, que era basicamente que o valor dos bens de capital estava na produtividade deles. Exista a micro e a macroeconomia. Ele discorda que exista a micro e a macroeconomia. Para o Mises... O Mises fala que a microeconomia é a fundação da macroeconomia, é basicamente uma defesa de microfundamentação de todo mundo. Só existe uma só economia. Principalmente porque o Mises percebe que existe complexidade econômica, ele percebe que não adianta você estudar o sistema como um todo, como se fosse um todo homogêneo. É o problema de homogenizar as variáveis. Isso está aí, está até na própria microeconomia neoclássica. Ele publicou também Socialismo, que foi de 1922, em que ele faz uma crítica muito grande ao marxismo, a todo pensamento de esquerda. Não só pensamento, mas aplicações. Por fim, nós temos a sua grande obra, que é Ação Humana, que foi de 1949. Tem uma entrevista em que o Hayek diz que quando soube que ele publicou esse livro, ele soube através de um amigo dele e aí perguntou, sim, sobre o quê? O Mises fala do quê nesse livro Ação Humana? E o cara respondeu, sobre praticamente tudo. Com a sua obra, ele... É, o tratado, ele fala muita coisa, né? É um tratado sobre economia, mano. Tratado sobre economia, sobre vários temas, né? O que, por outro lado, é infeliz porque ele sempre tem que estar sendo atualizado, mas assim, pra quem realmente quer entender boa parte dos alicerces da economia austríaca, você vai achar nesse livro, não vai achar todos, não vai achar todos os campos de pesquisa, mas vai te dar uma base bem sólida de economia. Na verdade, eu tinha lido Ação Humana logo quando entrei na faculdade de economia. Ele defendia... É um baita livro, ele me ajudou principalmente com o micro e a começar a suspeitar de muitos dos pressupostos da definição da clássica de racionalidade. Um liberalismo irrestrito, total liberdade econômica, livre mercado e nenhuma intervenção do Estado. Além de defender, é claro, a propriedade privada e o núcleo teórico dessas... Cheguei a comentar isso no último react, né? O problema de tratar... não comentei, na verdade, né? É um problema se tratar liberalismo como uma identidade de livre mercado, porque liberalismo é um conjunto de doutrinas que essencialmente defende liberdade, mas os valores principais de liberdade é igualdade e fraternidade. E o liberalismo é revolucionário, que é fazer uma cisão com as instituições do passado. O liberalismo... o liberalismo de visão irrestrita, que é o liberalismo gnóstico, ele nada tem a ver com livre mercado, tá? E muitos não defendem livre mercado, alguns são até totalitários, tá? Mas é justamente a ideia de que você vai enxergar num século das luzes a partir do momento que você rompa com a tradição das trevas católicas do passado. É uma ideologia, enquanto doutrina, assim, profundamente anticatólica. Não no caso do liberalismo de visão restrita, liberalismo conservador, que é, por exemplo, o que o Thomas Sowell defende, ele faz essa diferenciação entre o liberalismo de visão irrestrita e o liberalismo de visão restrita, mas o liberalismo francês, especialmente, o liberalismo que o Hayek chama de falso individualismo, ele é profundamente anticatólico e gnóstico. Sua obra é basicamente... Não é perfeitamente como, por exemplo, no caso da cosmovisão marxista, mas ele tem os elementos de gnose. ...o seguinte, o individualismo metodológico, porque, pra ele, a economia deve se debruçar sobre o indivíduo. Porque é o indivíduo que pensa, é o indivíduo que raciocina e é o indivíduo que age. Na última análise, a substância do agente econômico é a pessoa humana, tá? Nesse sentido que é o individualismo metodológico e, entre aspas, ontológico. Seria ontológico no sentido que as mentes, elas têm uma... Elas têm uma essência individual, elas não pensam como uma mente coletiva, entendeu? Não existe hive mind, certo? As pessoas podem ter ideias em comum, mas as mentes, a consciência humana, ela é individual, certo? É nesse sentido que o individualismo metodológico, ele é partido. Não significa, por exemplo, que famílias não são importantes, que famílias não são fundamentais pro tecido social e pra formação do indivíduo e pra fortalecimento do indivíduo e por aí vai. Mas o individualismo aqui é mais nesse sentido de que seres humanos agem enquanto pessoas humanas, que são... A pessoa humana é um animal racional e é uma consciência, é uma substância individual racional. Essa é a definição de pessoa humana. Por isso que é o individualismo metodológico, né? E o valor das mercadorias, ele é dado de forma subjetiva. Essa é a definição de pessoa, tá? E a substância individual racional e humana no sentido de ser um animal. É um animal racional, né? De 46 cromossomos. 46, eu não lembro se era 46, eu acho que era 46 cromossomos. É o indivíduo e as suas necessidades. É o indivíduo com o seu consumo que vai determinar... Ah, só uma coisa pra quem não tá acostumado, tá? Com o termo racional na filosofia clássica e tá acostumado com o termo neoclássico. Racional significa a capacidade, né? A capacidade da sua mente, né? A potência, existem três potências da tua alma, que é a alma metabólica, a alma irracível. Não lembro se o Aristóteles usa o termo irracível, mas é equivalente à alma irracível do Platão. Seria basicamente a alma sensorial. Acho que a alma irracível do Platão, na verdade, era emotiva, enquanto a alma sensorial do Aristóteles é mais no sentido biológico, mais um dos animais. E a alma racional que só existe, que só foi observada na espécie humana, que é a capacidade discursiva de abstração em referência a fenômenos da realidade, capacidade de linguagem e deliberação, raciocínio, enfim. Não significa que esse raciocínio é certo, não significa que isso é um cálculo perfeito, que o indivíduo sempre vai acertar como é na concepção neoclássica, tá? Quando o Mises diz que o homem é racional, o ser humano é racional, ele fala no sentido mesmo de racionalidade da filosofia clássica e não no sentido de racionalidade da escola neoclássica de economia, tá? Que popularizou bastante. Claro, não sempre o indivíduo é racional, não sei o que. Porque, veja, o indivíduo também tem questão comportamental, viés, como por exemplo a economia comportamental, né? Aí a economia comportamental quer atacar o abstracionismo neoclássico, que tem uma visão muito restrita do que é a racionalidade do ser humano, e como uma máquina de calcular dados que na realidade não são dados, são descobertos no processo de mercado. E eles tentam reduzir a um outro abstracionismo, que eles fazem um abstracionismo animalesco de que o ser humano, ele se restringe unicamente às suas emoções. Enquanto o Aristóteles, um grego que viveu há trocentos anos antes de Cristo, já dizia que o ser humano, ele tem três almas, que duas, ele já evolui dos animais e evolui também das formas de vida unicelular e plantas, que é justamente a alma metabólica, que é o princípio mais fundamental da vida, até o sensitivo e o racional. Então ele tem esses três. Então quando você ignora alguma dessas outras potências da alma, você está fazendo uma abstração, você está fazendo uma separação, você está analisando a realidade por vias de uma única característica da existência humana, entendeu? Então esse é o problema, por exemplo, da economia comportamental, um dos principais problemas. E também por normatizar, eles rejeitam, mas ao mesmo tempo eles querem normatizar o comportamento humano à racionalidade neoclássica, que é uma racionalidade restrita de dados que não são dados. Basicamente um cálculo diferencial e de otimização com restrição de coisas que você não sabe exatamente a escassez relativa, mas você vai otimizando no processo de tentativa e erro. Em relação também aos bens que atendem as suas necessidades, você vai descobrindo que melhor supressão as suas necessidades nesse processo. ...o preço das mercadorias. Por isso que a economia, ela deve se voltar para o indivíduo. O mercado, ele deve estar prestando atenção no indivíduo e nas suas ações. Mercado, sociedade, estruturas econômicas são apenas conceitos abstratos. Isso não existe. Tá, na escola austríaca isso daí, instituições não são completamente irrelevantes, tá? Inclusive existe um diálogo da escola austríaca com a nova economia institucional. O Hayek fala muito do processo de formação de instituições baseado no Menger, que é justamente a questão das ordens espontâneas, que são interações que vão gerando ordens que não são nem planejadas, mas nem 100% acidentais, mas elas evoluem organicamente da interação humana. Então é uma economia evolucionista institucional, que dialoga bastante com a nova economia institucional, com a escola da nova economia institucional. Então, assim, para os austríacos, de maneira geral, as instituições não são irrelevantes. E para o próprio Mises, elas fornecem parte dos dados externos, que vão restringir a ação do indivíduo e a sua avaliação do mundo. Mas o arquétipo geral da ação humana, no que tange o arquétipo geral da ação humana, isso são coisas que vão ser injetadas, de certa forma, na análise histórica, mas que não fazem parte do arcabouço geral, porque eles dependem propriamente da experiência. E a experiência vai servir para complementar esse arcabouço geral na análise econômica. Não que eles sejam irrelevantes, nem mesmo para o Mises. Então, de novo, o Mises também nem defende o individualismo ontológico no sentido metafísico, de que tudo existe a um ente individuado. Ele acredita, sim, com muita plausibilidade, que o ser humano é uma consciência de existência individual, é uma substância individual racional, no sentido clássico. E, portanto, quando a gente quer analisar a ação, a gente tem que analisar a ação enquanto uma unidade autônoma de tomada de decisões, que é o indivíduo. A ação humana que a economia deve se debruçar, o Mises vai fundar a nova metodologia da ciência econômica, que é a praxeologia. Praxe do grego. Não está errado, tá? Mas o praxeologia, ele coloca como fundamento das ciências sociais. As ciências sociais, na concepção de Mises, são ciências da ação humana, porque são ciências que envolvem essa interação intersubjetiva humana. A ação e logia do grego estudo. É através do... É praxis e logos, né? O estudo da ação humana, que a economia vai poder descrever as relações econômicas e prescrever as leis econômicas. A economia, ela não deve estar fundamentada naqueles estudos matemáticos, abstratos, mirabolantes e nem em dados estatísticos. A economia... O Mises fala na ação humana que estudar estatística econômica é estudar história econômica, mas o argumento do Mises realmente não é tão suficiente. Na realidade, não é porque ele é contra a matemática em si, até porque ele faz raciocínios utilizando variáveis em formas de letras, exatamente como se faz na álgebra. Mas, assim, um apego excessivo à formalização matemática está muito mais relacionado a uma normatização do objeto de estudo ao método do que é o contrário, que é o que deveria ser o correto, que é a adequação do método ao objeto de estudo. A normatização do método ao se adequar ao objeto de estudo, ao tender ao objeto de estudo. Enquanto no caso do neoclássico, Mises percebeu que foi no caminho inverso, porque eles simplesmente queriam colocar uma espécie de panfisicalismo na qual tudo que é científico deve copiar o modo de proceder da física, que isso que não é aceito nem nas ciências naturais, para a totalidade das ciências naturais, seria aplicado, por exemplo, à questão da ciência econômica, que é um fenômeno de complexidade organizada, segundo Hayek. E um fenômeno de complexidade organizada é um fenômeno no qual o sistema que está sendo analisado tem resultados, tem saídas, outputs, porque o sistema tem entrada, saída, entrada, precisamente saída. Ele tem uma saída que depende da forma pela qual os elementos do sistema estão relacionados, que não é uma forma aleatória, não é uma forma estocástica, mas justamente é uma forma que esses elementos, que são pessoas humanas, elas possuem conhecimento imperfeito, uma interpretação imperfeita da realidade, um conhecimento imperfeito acerca dos recursos disponíveis e em que grau eles estão disponíveis para suprir as suas necessidades, e esses recursos são fisicamente limitados, enquanto outras pessoas têm outros objetivos para esses mesmos recursos, que também têm um conhecimento limitado, embora diferente entre si. E a maneira que essas pessoas interagem entre si e com os recursos vai determinar os resultados. Então é um fenômeno de complexidade organizada, na qual você pode ter leis gerais que descrevam padrões, mas você não consegue determinar valores específicos, até mesmo intervalares é bem complicado de fazer isso, porque você tem uma grande probabilidade de fracassar, exatamente pelo grande nível de causas subjacentes, que o Mill chama de causas perturbadoras, que são basicamente variáveis, omitidas, que podem ter mais ou menos forças em momentos diferentes dos fenômenos econômicos da evolução econômica, entendeu? Enquanto Mises ele faz uma teoria geral, que se aplica a ceteris pálibus, mas que precisa de complementos para análise prática, levando em consideração essa questão de uma complexidade de causas subjacentes que geram um determinado resultado econômico. Ela deve se voltar apenas para a ação do homem. Defendendo o livre mercado e fundando novas bases para a economia... Ela não foca unicamente na ação, tá? Ela foca também nas coisas que interferem na ação humana. Mises ele quer demonstrar três coisas. A primeira, só existe prosperidade em uma economia de livre mercado, porque somente com o livre mercado nós temos liberdade. Aqui, o indivíduo é que é o soberano, o consumidor, é ele quem manda no mercado, porque é ele quem diz o que é que deve ser produzido e qual é o valor que deve ser atribuído, quais são, como é que se dá o preço das mercadorias. Ele vai dizer também que a prosperidade só há com divisão do trabalho das mercadorias. Ele vai dizer também que o valor que deve ser atribuído, como é que se dá o preço das mercadorias. Tá, o valor de preço não é a mesma coisa, né? O valor é o fundamento do preço, a essência do preço, né? Até mesmo para a escola austríaca. Mas ele utiliza a teoria da utilidade marginal e ele faz uma ressignificação do Jeremy Bentham para falar de utilidade. A utilidade, o promívio, ao contrário dos neoclássicos, não é uma satisfação simples do consumo, mas a utilidade marginal, o promívio, a utilidade no sentido de utilidade, é um nexo causal entre o emprego de um bem e a consecução de um fim. E essa consecução de um fim, como eu defino, vai ser sempre no sentido de reduzir uma insatisfação. Promícias é sempre no sentido de reduzir uma insatisfação. Uma maneira que eu concebo, e eu sou o cara que bebe dessa fonte, dessa escola de pensamento, é, na realidade, uma demonstração de preferências entre conjecturas futuras, certo? Entre expectativas de estado de coisas futuras, entendeu? Eu concordo mais com o Larkman, nesse sentido, com qual é a força da motriz da ação, que são as expectativas sobre o futuro, expectativas concorrentes, e não uma mera questão de satisfação e insatisfação, ressignificando o hedonismo do Jeremy Bentham. Ele vai dizer também que a prosperidade só há com divisão do trabalho, porque com a divisão do trabalho nós aumentamos a produtividade. E também a prosperidade só existe com... A Mises usa o argumento do David Ricardo, vantagens comparativas, assim, que é matematicamente provado, né? É impossível você ter o mesmo custo de oportunidade para dois bens diferentes, exatamente porque um é o inverso do outro. E sendo A diferente de B, logo, A sobre B é diferente de B sobre A. E dá para também fazer manipulações algébricas para chegar no mesmo resultado. Bom, investimento privado. Isso aqui a gente vai entender um pouco mais à frente. A segunda coisa é que o socialismo, ele é uma total furada, tanto do ponto de vista filosófico... O Mises fala do investimento privado por causa da teoria do capital. Eu já expliquei isso algumas vezes. Se ele chegar a entrar nesse mérito, eu também entro agora. Mas se vocês quiserem saber disso, tem aula sobre isso na playlist de escola austríaca do meu canal, teoria do capital. Investimento privado é o único sustentável porque ele basicamente vai fazer uma otimização com restrição, ainda que imperfeita e que evolua com o passar do tempo. Os preços vão passar demonstração de valor que as pessoas atribuem às coisas, ou vai ser uma proxy do valor marginal que as pessoas atribuem às coisas, e vão punir os erros com prejuízos, e aí o investimento privado se adequa ao que é mais ou menos a demanda futura dos consumidores. Enquanto o investimento público, ele leva a uma distorção alocativa, que não está preocupada com lucros e perdas, e que simplesmente vai desperdiçar recursos da sociedade, e vai gerar um ônus em outros lugares onde seriam mais valorizados pelas pessoas. ...quanto do ponto de vista sociológico, quanto do ponto de vista econômico. O Mises, ele faz uma dura crítica ao socialismo nesses três pontos de vista. E ele vai, através do seu cálculo de custos e benefícios, demonstrar que o socialismo é impraticável, porque não existe propriedade privada dentro do socialismo. Olha, não está de tudo errado, não. O argumento do Mises não vai tão mais fundo assim. Ele só fala que os preços de mercado, basicamente, são uma... Os preços de mercado, na realidade, eles são o que permite, ele não explica o porquê, mas ele fala que são o que permite, por exemplo, você determinar o que é mais importante produzir ou não. Ele se baseia implicitamente na questão da utilidade marginal, mas ele não deixa isso claro. O Mises não é claro ao explicar o problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Quando eu falo do problema do cálculo econômico sobre o socialismo, eu utilizo diversos aspectos. Tanto o aspecto do preço ser uma próxia do valor marginal que as pessoas atribuem às coisas, que já reflete um pouco essa utilidade com restrição, essa importância atribuída com restrição de recursos. E, por outro lado, existe a questão de determinar a hierarquia de prioridades de produção em uma estrutura de produção complexa, em que você tem usos concorrentes para bens de capital, que são nada mais do que ferramentas de produção. Assim como a inventividade de novos meios mais baratos. Se você não tem cifras monetárias para os bens de capital, você não tem como determinar o custo de oportunidade e o valor relativo a múltiplas aplicações de um mesmo bem de capital. Enfim, é complexo, mas a essência da parada está mais aí do que simplesmente falar da questão da propriedade. Isso levou a muitas interpretações equivocadas, como, por exemplo, do Hoppa, que, cara, ele não entendeu absolutamente nada do debate interno austríaco sobre a questão do cálculo econômico. Mas, enfim, justamente por essa falta mesmo de clareza em alguns aspectos. Mas, ainda assim, a crítica do Mises foi boa, tá? Mas ela não foi tão clara quanto deveria ser. E, por isso, o Hayek é um dos motivos pelos quais o Hayek fala que ele concorda com o Mises, mas ele não acha o argumento do Mises suficiente e ele tem que desenvolver mais em outros aspectos o argumento do Mises. Mas o Mises, em geral, é um bom pensador. Ele é muito mais um sistematizador do que um cara que realmente tem muita coisa original. Mas ele é um cara que tem uma capacidade de raciocínio muito boa. Mas, realmente, na questão do cálculo econômico, ele podia ter desenvolvido de uma maneira um pouco mais clara e essencial. O cálculo de custos e benefícios para a gente produzir qualquer coisa, ele só é possível se houver a propriedade privada. Então, se dentro da economia socialista não há propriedade privada, como é que eles vão saber o que é que se deve produzir? E como é que eles vão saber qual é o custo e o benefício do que é que se deve produzir? Vai ser uma economia... Mais ou menos isso, de uma maneira ultra, hiper, master, blaster, simplificada, e que beira a distorção, mas que não chega lá. Uma economia totalmente desorientada, em que os seus idealistas não... Beira a distorção por causa do significado, que é um significado quase neoclássico de custo-benefício que ele está colocando. Saberão quais são as necessidades da população. Isso é totalmente furado, isso é totalmente impraticável. E a terceira coisa, pessoal, é que a intervenção do governo destrói o mercado. Acaba mesmo com o mercado. Por quê? Porque o governo, toda vez que ele aumenta salário, ele gera desemprego. Toda vez que ele... Se a gente pensar em termos de processo de mercado, a longo prazo, sempre acaba sendo, porque, assim, sete disparos, pondo que não se aumente, a oferta monetária e tudo mais, porque naturalmente o preço que não é mandatário, ele torna-se mandatário a um certo ponto, conforme os preços oscilariam livremente no mercado, inclusive o preço do salário. Aumenta a oferta monetária, ou seja, a oferta de dinheiro. A questão é que eu tenho uma tese que, assim, os salários, eles sete disparos, principalmente mantendo a oferta monetária inalterada, o salário real sempre tende a aumentar. Porque você tem ganhos de produtividade que levam a um aumento de bens e serviços que podem ser comprados pela unidade monetária. E aumenta também os seus gastos, ele causa inflação. O governo, na melhor das intenções possíveis. É, o Mises, ele define a inflação como oferta monetária, né? Mas ele tá certo, porque o Mises, ele deixa muito claro que isso causa efeitos, e são efeitos, na verdade, deletérios do lado real da economia. Aumentando o salário dos trabalhadores. Eu concordo com isso daí, porque eu vejo a estrutura de produção, segundo a teoria austríaca do capital, e esse argumento, esse argumento aí, dos heterodoxos de plantão, dos heterodoxos da moda, eles pecam numa coisa fundamental, que é, primeiro, pressupor a homogeneidade do capital, que é algo necessário pra conclusão deles, e... confundirem a restrição financeira com restrição orçamentária. Aumentando os gastos... Porque restrição financeira, o Estado não ter restrição financeira não significa que ele tem restrição dos recursos que precisam ser produzidos pra antes ser consumidos. E que isso também se aplica na estrutura de produção e nos bens de capital na estrutura de produção. Públicos aumentando a possibilidade, a oferta de crédito pro pessoal, na melhor das intenções possíveis, querendo acelerar a economia, querendo aumentar o nível de renda das pessoas, ele está só destruindo o mercado, porque tá causando desemprego e causando inflação. E a outra forma que o governo tem de intervir na economia, que é um desastre, mas um desastre mesmo, é através do Banco Central. E isso eu tenho até que desenhar pra vocês, porque é uma coisa inacreditável. Eu mesmo, quando descobri isso, eu fui perguntar pro meu professor de economia política, ainda na faculdade de Direito, e disse, professor, é assim mesmo que funciona isso aqui? Aí ele olhou assim pra mim, todo desconfiado. É, é assim que funciona o nosso sistema econômico. Cara, eu quase caí pra trás. Eu não quis acreditar que o nosso sistema funciona do jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, cara, tem algumas coisas erradas, mas muito menos grave que o outro vídeo. Eu queria parabenizar aqui o professor Anderson. Ele fez um trabalho introdutório até que ok, até que regular. Teve erros, teve. Não tá bom, mas tava regular. Não tá ruim que nem o outro. O outro realmente tava muito ruim. Então, eu tenho que parabenizar o professor. Depois a gente faz a... Depois a gente assiste o terceiro dele. Beleza? Forte abraço.